Seguindo pela Operação Horus, outra ação da polícia resulta numa grande quantidade de drogas apreendida. Na noite desta terça-feira, no bairro Cadurim, em Pato Branco, um jovem de 25 anos, sem passagens pela polícia, foi conduzido à 5ª SDP. Na residência deste rapaz, havia maconha e êxtase. Nesta noite, a equipe ROCAM recebeu informação da Agência Local de Inteligência, 3º Batalhão, sobre uma possível situação de tráfico de entorpecentes que estaria acontecendo no bairro Cadurim. Diante dos fatos, a equipe intensificou o patrulhamento no bairro, onde foi possível identificar um indivíduo que estava transitando a via e feita abordagem nele. Com esse rapaz foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha, onde foi abordado ali em frente à residência dele, ele informou. Conversado com ele, então foi autorizado a equipe a entrar na residência, onde foram feitas buscas ali no local. Na parte da residência, não foi localizado nenhum ilícito, porém na parte externa, na parte dos fundos da residência, sob alguns intuitos, a equipe conseguiu localizar aproximadamente 1,5 kg de substância análoga à maconha. Em outro lugar, aproximadamente 1.000 unidades de comprimidos de êxtase. Então, diante dos fatos, esse indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes e vai ser encaminhado para as providências cabíveis.